Música Você tem que igrepir tu cola Porra Você acompanha durante toda a programação As pofas aqui da África do Sul E durante o programa recebemos Idolariado Claro lá O Ronaldo já ligou e disse que conseguiu Botar um macaquinho Já tá tapando a líquido que ele fez Ele tá usando uma cinta líquida Ele tirou dois líquidos de gordura Pra fritar ovo Tava muito gordo né E o resto do serbido vai fazer sabão Vai fazer sabão Tem isso Te mandou fome Iglaelson Pisca, pisca Om, om, om Alô Alô, Severino É Tudo bom Severino Tudo bom É o seguinte Tu trabalha como vivia né É Rapaz, é porque eu tava querendo saber Como é que tá agora sim Tu tá ocupado Tu tá disponível Como é que tá Rapaz O que era? Tô trabalhando Era o que? Mas tu tá trabalhando qual horário? Paz da noite Aí pra tu trabalhar de dia não dá certo não Porque é a hora que tu descansa né Não, era em que? É o seguinte É o seguinte É porque eu tava querendo Pensando em botar uma loja Aí eu tava querendo Que Contentar uma pessoa Porque tu sabe Hoje em dia né rapaz Que é uma violência maior do mundo O povo assaltando tudo Aí pelo menos a pessoa fica Ravizilhando né Eu sei como é Aí Não daria pra tu não né Rapaz Que é difícil Mas por que não dava certo hein Pra Pra mim não daria não Porque eu tô trabalhando Que joia do danado Isso Ele me deu uma coisa Que eu trabalho com o que assim Com caceteta Com revolver Com cachorro Como é? Arma Com arma né É armário Aí a noite todo Tu fica andando Tu fica parado Como é? Não, é assim Nós tem... Nós estamos em dez Sabe? Nós trabalhamos em dez Um de dez Aí nós trabalha Nós tem Eu tenho rendição Que nós passa o nosso carro Pra outra pessoa Nós adianta Nós duas em duas horas Tem a rendição Nós faz a ronda Aí nós faz a ronda Aí entrega Um posto a outra pessoa Aí nós anda A base de um Um quilômetro E pega pro outro posto Aí terminamos esse posto Com duas horas após Anda mais um quilômetro pra frente Daí entrega um posto a outro E recebe outro posto É mais armado né? Armado, tem que ser armado Eu sei É Mas vocês são tudo treinado né? É treinado Tem até especificado É A federal quem Determina se pode usar arma ou não Com o calibre da arma Ahn É pela federal Ahn Agora não diga uma coisa Severino Só pra entender melhor assim Como assim Porque eu não entendi assim direito Como é Vocês ficam andando Aí fica e sai um Vai pro posto do outro É assim Nós trabalhamos Eu tô trabalhando numa fazenda Ahn Aí nessa fazenda É grande ela É um pouco extensa Aí nós trabalha Nós estamos em dez Trabalha dez Um dia e dez no outro São vinte e tal tudo Aí O Tudo que trabalha Eu trabalho dia ímpar Aí se dia ímpar Eu 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 trabalho entre das seis E tal das seis Em ponto Entre os seis e tal das seis Não pode passar mais nem menos Se passar mais tem hora extra E se faltar é descontado É descontado no ganho Ahn Entendi Aí essa parte não é assim Eu ando um quilômetro Eu começo de seis horas Quando eu ando um quilômetro Chegar nesse quilômetro É Eu passo que Quarenta minutos uma hora Aí quando eu chego lá no posto O outro tá me esperando Pra me dar o posto Aí eu Ele entrega o posto a eu Ele vai pra frente Mas um quilômetro que tu anda É de bicicleta É de pés Como é? É de moto Ahn De moto né Severino em contato Tu faria assim Mais ou menos Pra trabalhar pra mim É acima do É acima do Dois salários Ahn É É porque já foi indicação Rapaz Isso aí eu Isso aí tem que ser uma pessoa De bem confiança A pessoa me indicou Rapaz Fala com o Severino De até o seu nome Severino Matos Quem indicou eu? Foi João João? Sim Se você chegar aqui e botar essa empresa aqui Nós pode conversar Ahn Né? Pessoalmente Ahn pode até quem sabe Dei pra você também É de certo É pode ser Então tem que comprar assim O que é assim? Cachorro? Moto? Cachetete? Revolve? O que mais? Não, dependendo da extensão Vai dependendo da extensão E um casacinho de cachorro? Qual é a melhor raça? Não Não precisa de raça Não precisa de raça não Se Se Dependendo do tamanho da extensão É que se É se ver, sabe? Depende Se for uma Se você fazer uma firma aqui Se você botar aqui mesmo Se for uma firma pequena Dá pra até fazer até dificleta Ahn? Depende da extensão Vai dependendo da extensão Depende de tudo Eu sei Oi O que foi aí? Não é não Então o nome todo é Severino Matos, né? É Que o pessoal chama de Severo, né? É Não é outra pessoa Passando por ele não, né? Por quê? Não, eu tô achando Tem outra pessoa Passando por Severino Por quê? Você quer saber isso? Eu tô achando Tem outra pessoa Passando por você, não? Não, por quê? Você quer saber isso? Como é seu nome? Não, primeiro me diga Se você é É você mesmo É Severino Não, o que é seu nome É seu nome, né? Meu nome? É o seu nome Não, primeiro diga Se é você Depois eu digo o meu Não, mano Ele não pode dar informação das outras pessoas também não Eu sei que é tu, Severino Eu tô ligando só pra saber Quanto tu faz tua rota Tu fica piscando assim Ou faz sem piscar Véio, você tem o que fazer não, não? Então piscar, piscar, fica Fica ligado direto, né? Dá um tempo aí, né? Dá um tempo Ei, piscar, piscar Ô bicho donato Ele volta lá fora Parabéns de Goa Parabéns de Goa Parabéns de Goa Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá Parabéns de Goa Será que você pensa Que eu sou daquele meteorologista Pra dar o tempo aí, né? Tem um negócio aí A pessoa ser aquele apresentador Do jornal hoje Chega assim aquela mina Sei, dá o tempo aí, nega velha Eita A William Nega velha é cachorra Cês pegam tanto no pé do doutor Orginho Que ele vai aparecer bucho de qualquer momento